Oi gente, tudo bom? Não dá mais nem pra sentir saudade de mim, né? Eu tô aqui duas vezes por semana, então vocês não reclamem, tá? Agora eu tô assídua. E o vídeo de hoje é especialmente pra aquelas pessoas que, assim como euzinha aqui, adoram uma promoção, um descontinho maroto. Através de uma amiga eu descobri um site muito legal chamado Pelando, que é ideal para pessoas que não gostam de gastar muito. Eu sou daquelas que fico feliz e sauditante quando eu encontro uma promoção, eu vou logo correndo pra saber do que que se trata. E esse site, ele é uma comunidade de promoções que nós fazemos. Então, tipo, não é uma marca em específico, somos nós quem fazemos o site. E eu poderia chamar essa comunidade de Comunidade do Amor. Porque acaba que a gente faz isso um pelo bem do outro, entendeu? Eu quero ver você gastando muito menos, você quer me ver gastando muito pouco. E como esse canal aqui fala de moda, beleza em si, eu vou dar algumas diquinhas que eu encontrei lá no site. Vocês sabem que a moda, ela é muito efêmera, é uma coisa que tá bombando agora, já já, ó. Não tá mais bombando. Então eu não acho muito legal a gente pagar caro em algo que a gente não vai usar tanto assim. Então o Pelando é perfeito pra gente, meu povo. No site tem várias categorias, não é só sobre moda. Tem eletrônico, tem coisa pra beber, tem cupom de desconto, restaurante, viagem, roupa masculina, carteira. Você pode dar um presente pra sua avó, pro seu tio, pra sua mãe, pra todo mundo, pra você mesma. Mas eu realmente achei o site muito legal, muito legal mesmo. Principalmente porque ele dá uma credibilidade maior, porque é a gente quem faz, né? Então eu sei que as dicas que vocês passarem pra mim lá, as promoções que vocês cadastrarem, porque sim, vocês podem cadastrar promoções. Eu sei que isso vai ser muito verdadeiro, vai ser de coração. Bom, e é muito fácil de você cadastrar uma promoção que você encontrou. É só você fazer assim. Abre o site do Pelando, você vai poder se cadastrar pelo seu Facebook, ou pelo seu Twitter, ou pelo seu e-mail. Eu acho pelo Facebook muito mais fácil. E aí você cadastra, joga a sua promoção lá, o seu achado da vida. Coloca uma fotinha do produto, coloca um link, tudo certo. Aí você aproveita e me manda esse link, que eu quero ver, tá bom? E mais engraçado é que ontem eu festasar o site, e eu vi uma amiga minha, a Ju, do Truco Feminino, ela é lá do Sul. E ela cadastrou uma promoção lá, que ela encontrou, e um monte de gente interagindo. E é muito bacana isso, gente, porque a gente pode ter um feedback das promoções, a gente também pode dar um feedback. E aí a galera tava lá embaixo agradecendo a Ju pela promoção. Então, Ju, um beijo pra você. Outra coisa legal é que o Pelando também tem aplicativo, então você pode baixar no seu celular, quando acordar, abrir os olhos. Eu soube, vocês querem abrir os olhos, já tô com o celular na mão. Então eu já tô dando uma olhadinha lá nas promoções e nos descontos. E como eu falei, pra gente que gosta de moda e tá procurando sempre uma tendência nova, não quer pagar muito caro numa peça, no site tem de tudo um pouco. Eu já achei cropped, eu já achei calça, eu já achei jaqueta. Sabe as jaquetas lisas, jeans, que a gente quer colocar os patches, que tão agora super em alta? Então eu já encontrei várias dessas jaquetas lisas por lá. E o preço? Cês não tão entendendo não. O preço é que é o melhor. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui do aplicativo, que é muito legal, muito fácil de mexer. Então assim que você abre o aplicativo já tem de tudo um pouco. Tem escovalizadora, tem cupom de desconto, tem tênis, tem pipoqueiro, tem até pipoqueiro, gente. Eu falei que tem de tudo um pouco. Ó, pendrive. E aqui também tem um campo de busca. A gente aperta em busca e coloca o que quer procurar, né. Deixa eu colocar aqui cropped, que era uma coisa que eu tava buscando esses dias, uma cropped preta. E ó, já aparecem várias. Olha essa aqui, gente. Que coisa linda. R$35, chora no preço. Você clica em cima, já aparece a foto, ó. Aí você clica em pegar. Pronto. Cadastra pelo seu Facebook, tá tudo certo. E ele já direciona pro próprio site. Aí você finaliza a compra. Outra coisa que eu achei muito legal também é que a gente pode dizer se essa promoção, ela é muito boa. Ela tá apelando. Ou se ela é mais ou menos. Você clica aqui no mais, se você tiver gostado muito. E aí, ó, tem um contadorzinho aqui do lado. Se essa promoção tá apelando ou não. Aqui no aplicativo também você pode buscar por categorias. Então, tem todas as categorias aqui, ó. Comida, bebida, restaurante, casa, cozinha. Moda e acessório. Vamos aqui no moda e acessório. Ele já mostra as mais quentes de hoje, ó. Gente, dois tênis por R$89,90. Três sapatilhas por R$100. Blusa listrada com 40% de desconto. Olha o preço aqui do lado. R$30. Muitos vestidos com 70% off. Duas calçadinhas por R$110. Então, tem de tudo um pouco. Isso aqui é a apiração da vida. Então, vai lá no Conquistou o meu coração pela credibilidade. Por saber que pessoas reais como eu e como você fazem essa comunidade. As promoções que estão lá são nada mais, nada menos do que dicas minhas e suas. Que a gente gostou e que a gente quis compartilhar com um amiguinho. E o mais legal é você encontrar várias peças que estão em alta aí. E você pagar muito mais barato por elas. Olhem esses tênis que eu achei no site. Três opções por R$99,00 no boleto. Aí achei também vários modelos de vestidos por R$50,00. Um mais lindo que o outro. Tudo lá no Pelando. Essa bolsa eu quase morro quando vi. Bolsa vermelha maravilhosa. Aí quando você clica ele já direciona pro site. Aí você já finaliza a compra. Também achei esse moletom listrado. Lindo, por um preço super bom. E essa calça maravilhosa. Aí também tem vários modelos de bota por R$83,00. Essa dica é de um cupom. Sempre que eu tô precisando de alguma pecinha pra uma produção, eu corro lá no Pelando. Porque eu sei que eu vou encontrar de verdade alguma coisa muito mais barata. Eu vou procurar sempre compartilhar com vocês os meus achadinhos. Vocês também compartilhem comigo, tá? Não esqueça da amiguinha aqui. Que é a amiguinha que gosta do descontinho. Então é isso. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Meu Instagram tá aqui. Junto com o meu Snapchat. Posto diariamente, assim, muito mesmo. Porque eu sou dessas que adoro postar. Obrigada por estar assistindo até aqui. Compartilha essa dica aí com seus amigos. Passa pra frente, porque o site é massa mesmo. E é de confiança, viu? Beijo. Até a próxima. Tchau.